Mas o que eu fizer cês vão ter que engolir Conteúdo com flow cês vão ter que engolir Mais linha agressiva cês vão ter que engolir Pode ver que tá boato pra me denegrir De qualquer jeito cês vão ter que me engolir Eu sei, quanto que essa vida é zoada Mas não é nada porque um dia tudo essa merda acaba dentei Fazer uma batida divertida com cachaça Que a minha rima, que a minha vida com levada Tô tentando fazer de tudo É o PKB, agora é o maço na ponta da faca Mas aqui cê tá ligado, mano, que você é o babaca Sobra altura, nada esquarta Vai pro raio que o parta Porque de conteúdo a mente tá farta É isso que acontece, você nunca entendeu Por isso que nessa batalha é eu e eu Porque você não conta, a rima já tá pronta Vou te dar tanto tapa, vai ficar barata tonta Não, é essa que é a essência Que barata tonta do rap cê não mostra a inteligência Mas assim ó, cê não tem argumento fútil Eu chego aqui, tá ligado, bato nesse moleque inútil Mas assim ó, é essa que é levada Olha no olho, tá ligado, moleque E essa que é a rima improvisada Cê não tem essência Não é por nada não, tá ligado Que rap tá em decadência MC Jornal, MC Revolucionário Cê tá ligado, mano, não sou estelionatário Te quebro aqui em todos os horários É que eu sou um camaleu, não sou inútil Eu tô de acordo com o adversário É, não é isso não, amigo Eu chego aqui, tá ligado, hip hop é compromisso Cê falou que tá igual o adversário Por isso que cê chega aqui, moleque Não é por nada não, ô cê Demorou, a rima linda Se eu tivesse igual o adversário Eu ia tá ruim, cê ia tá pior ainda Porque tá bem difícil de rimar com você Cadê o conteúdo aqui pra debater? Cê quer debater conteúdo? Você é burro Eu chego aqui, tá ligado, moleque Cê já leva uns burro Não é por nada não, cê é vacilão Chegou no nacional na costa do gu Moleque, cê é... Calma, amigo Fechou, DJ Calma, amigo Não bate nervão, não Terminou, volta a lua na voz Vamos que vamos, DJ Aperta o play Deixa os meninos se matar, vai Fica assim então Fica assim então E aí, Jornal, moleque Sem disciplina Não é por nada não, tá ligado, moleque Sua rima é ironia Eu faço assim Eu mando freestyle E hoje eu vou provar que você vai ficar no fase Não é por nada não Cê é vacilão Com a roupa do seu irmão mais velho E hoje eu te ponho no chão e piso em cima E mostro o que é rima Moleque, não é por nada não Feliz a rima Aê, eu vou falar pra tu Cê quer botar nesse lema que eu tava nas costas do gu Aí é complicado, rima bonita De você eu não falo nada, nem conheço suas conquistas Não sei aonde cê chegou Aonde vai chegar Eu sei aonde tá E aonde eu vou quebrar É isso que acontece, então não entenda Pois cê sabe que Jornal, agora não, mas é uma lenda Cê vai me quebrar, eu tô aqui na sua frente Cadê cê não tá me quebrando, moleque Cê é doente, mas assim ó Não é doente de lazer Chego aqui, tá ligado, mandando é o proceder Falou da roupa do meu irmão, esse baba ovo Melhor tá com a roupa do irmão mais velho Do que a do irmão mais louco Aí é complicado, agora eu vou quebrar Por isso que na base agora a Jornal vai matar Meu irmão mais louco é o Yoshi O moleque tá ligado que vai te colar, calar no poste Mas assim ó, é a disciplina A roupa dele é mais larga, mano Do que a bosta da fazima A batalha dele é você e eu A blusa é do Yoshi, quando que ele emagreceu? Aí eu tô brincando, eu vou que bater Cê tá ligado? Terceiro! 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 Vocês tão falando, eu não tenho nada a ver com isso Parou aí, par Caralho, sobrou até pro Cê, Léo Correu até pro Léo Desafia aí depois, mano Quem vai? É isso família Terceiro e decisivo Rod, já que vocês pediram Eu quero ver energia positiva Todo mundo, certo? Jornal na voz, DJ Quando você quiser Aperta o play Deixa os meninos se matar Coloca a mão pra cima Todo mundo, vai! Bota a mãozinha Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha Bota a mãozinha Aê, tá bonito, tá bonito 2 MC pra bater com bang bang O que cês querem ver? Sangue! 2 MC pra bater com bang bang O que cês querem ver? Sangue! Aê! Nele, nunca se espelhe Por que fingir o terceiro? Tá tão chato rimar com ele Eu quero sair logo dessa batalha Pra rimar com esse ruim Eu prefiro ficar em casa Porque tá bem difícil, né não PKP Toda hora, toda vez Toda vez eu sei Com a mesma rima Desde o ano retrasado Que cê tá rimando Mais chato que deputado Não é mais chato que deputado Ou atrasado Eu chego aqui, tá ligado E já delego meu mandado Mas ó, é essa que é a essência Eu chego aqui, tá ligado Que nunca perco a minha crença Não sei qual que é do legado Não sei que o coque é mais Moleque, chego aqui Mas assim ó, eu vou mandar na rima Não é por nada não Hoje eu te espanco, moleque Só come as rimas Aê, a minha rima é brava Como que cê quer ser prefeito Comandado e gagando Caco, pop a palavra Opa, um feitiço Conta o feitiçero Ainda bem que cê nunca foi meu parceiro Mas aí ó, é isso aqui é a disciplina Não sei qual que é mais largo Seu ego, suas calças Ou as suas rimas Mas ó, é isso que eu falo no free Não sei qual que é maior Tá ligado, moleque Eu sei que cê não é MC Qual que é o problema Me diz Quando que a gente entrou no tema É o estrago Tá muito estranho, né Gol nesse falando de bagulho largo Qual que é da exceção Chego aqui Eu sou cultura, moleque E aqui não tem ilusão Cê vem puxar essas rimas De que o coque é moleque Não é por nada não Esse cara não Incentivo rap É isso aí O